A equação que nós construímos é uma equação equilibrada, que ganha o trabalhador, ganha a dona de casa, que é a empresária, que é a empregadora, ganha o FGTS, ganha o NSS, ganha o governo, ganha a economia, ganha todo mundo. Então é um texto importante, é um divisor de águas no trabalho doméstico no Brasil. Há uma lei que dá todos os direitos, inclusive com as peculiaridades respectivas do trabalho doméstico, atende não só a empregada e o empregado doméstico, atende também o motorista, atende o caseiro, enfim, todas as pessoas que se relacionam com a casa, com o imóvel, com a família. Então é um projeto, portanto, da família brasileira, da sociedade brasileira, e que dá todos os direitos ao trabalhador e, portanto, faz justiça a 6 milhões de brasileiras e brasileiros que trabalham se dedicando às famílias. Os empregadores dos domésticos e das domésticas vão se adaptar, sim, porque agora não fica mais o meio termo, criou uma segurança jurídica para todos. Ele sabe exatamente o que tem que pagar, o que ele pode pagar, baseado no que manda a lei. Isso vai aumentar o número de trabalhadores domésticos e domésticas com carteira assinada.